Numa distribuição Comevi Mood Versão brasileira Dublamix Rio Versão brasileira Dublamix Rio Versão brasileira Dublamix Rio Versão brasileira Dublamix Rio Amém. Amém. Enrolem o tapete, depois voltem e peguem o restante. Por favor, não levem o tapete. Ele não tem nenhum valor. É feito de trapos e nos protege do frio. Meus bebês ficarão doentes. Sinto muito, Sra. Moody, é a lei. E o fogão, a lenha? Sabe, Sra. Moody, Sinto que seu marido morreu. Ele deixado com essas crianças. Mas tenho meus direitos. Não pode pagar, então. Essas coisas são minhas agora. Além de que... O que estou fazendo é... Realmente um ato de caridade. Sim, é. Como vê, sem comida, sem dinheiro, sem mobília, Ou mesmo sem aquecimento... A senhora vai precisar de ajuda. Agora... Pode se manter por algum tempo sem ajuda. Mais cedo ou tarde terá que procurar ajuda. Só estou lhe ajudando... A fazer uma escolha. Escolha? O que fará com seus filhos? Terá que dar essas crianças aos parentes? Arrumar mais alguém para ficar com elas? Sra. Moody, não pode criar essas crianças sozinha. Quanto antes ver isso, melhor. Sim, senhor. Estou lhe fazendo um favor. Me agradecerá depois, estou certo. Ele estava certo. Não tem escolha. Nunca pensei que ouviria isso do meu próprio irmão. Mas é impossível. Não. Não vou separar minha família. Conseguiremos. Acharei trabalho. Isso é bobagem. Podemos levar os dois. Não, já disse. Nós vamos ficar juntos. Os mais velhos cuidarão dos bebês. Nos arranjaremos. 15 anos mais tarde. Precisa de ajuda? Não. Estou quase terminando. Talvez não tenha que ir hoje. Talvez chova. Desculpe, filho. Mas desde que o seu irmão fugiu, acho que fico nervosa pensando em meus filhos saírem de casa. Não se preocupe comigo, mãe. Olha... Não deixe de escrever. E não deixe de ir à igreja. E lembre-se de tudo que tenha aprendido. BOSTON, 1854. Querida mãe. Esta será uma carta breve, pois estou ocupado a maior parte do tempo. Estou trabalhando na loja de sapatos do titio e aprendendo a vender. Ficará feliz em saber que eu vou à igreja e à escola dominical todos os domingos. E mãe, não precisa se preocupar comigo aqui na cidade grande. É verdade que Boston é muito grande, mas tem igrejas também. Comecei na escola dominical um novo trabalho. Meu professor, o Sr. Kimball, tem um interesse especial em rapazes de fora. Mas ele é uma pessoa tímida às vezes. Muito bonita. Se estiverem apertados, pode levá-los até aquele senhor e ele poderá colocá-los na forma. Está bem. Ah, sim. Como vai, Dwight? Por favor, Sr. Kimball, me chame D.L. Eu acho que Dwight soa arrogante. Esta manhã eu estava pensando que precisava falar com você sobre Cristo. Sobre sua alma. Bem, eu vim para cá. Quero dizer, você está em horário de trabalho. Talvez eu esteja embaraçando você no serviço. Não, espere, tudo bem. Bem, sabe que Jesus ama você e quer que você o ame. Você conhece os evangelhos e sabe que Jesus morreu por você e ele quer que você dê a sua vida a ele e viva para ele. E é exatamente isso que Jesus quer. Querida mãe, comprei uma passagem de 5 dólares no trem imigrante para Chicago. Querida mãe, comprei uma passagem de 5 dólares no trem imigrante para Chicago. Tio Samuel desaprovou a minha vinda. Mas eu tinha que vir. Chicago é uma cidade muito alegre. É do jeito que eu gosto. Bom, eu ouvi sobre pessoas que chegaram aqui pobres e agora estão ricas. Eu vou ficar rico também. Tracei para mim uma meta e oro toda noite para que Deus me ajude a ganhar uma fortuna. Eu vou conseguir 100 mil dólares para minha fortuna. Eu já coloquei minhas economias num terreno e vendi com lucro. Também estou em outros negócios e ganhando dinheiro. Eu vou lhe mandar algum e eu espero que lhe ajude. Chicago tem reputação de selvagem, mas isso não é assim o tempo todo. Ah, mas não se preocupe, mãe. Porque ainda gosto de minha religião e de ir à igreja. E até vou pedir para ensinar em minha própria classe na escola dominical. Sinto muito, Mood. Nós já temos muitos professores. Se quer ensinar na escola dominical, terá que ir a um outro lugar. Ou achar seus próprios alunos. Ou achar seus próprios alunos. Nesse de terreno. Tchau, Mood. Tchau, Mood. Tchau, Mood. Tchau, Mood. Amém. O que está vendo? É um monte de maluco. É um monte de maluco. Ele coloca mais energia no seu trabalho de escola dominical do que vendendo sapatos. Todos sentados? Sou o seu professor, D.L. Moody. Tudo bem, tudo bem. Fiquem sentados, quietos. Sou D.L. Moody, seu novo professor. E vou lhes contar sobre Isaqueu. Querida mãe, resolvi lhe mandar as notícias de Chicago. Nem parece que estou aqui há sete anos, mas estou. Tenho trabalhado no meio oeste com escolas dominicais. Acredito que seja o trabalho de Deus. Hoje, vou falar sobre as suas urgências com quem pode ajudar. Todo o meu amor, D.L. John Farwell. Que bom vê-lo. Sim, sim. É um imenso prazer. Você fica sentado aqui pensando em esquemas para vencer a concorrência? É, fico feliz porque agora só Marshall Field é meu concorrente. É, felizmente você está fora dos negócios, não é mesmo? Acho que eu lhe daria um bocado de trabalho mesmo. Moody, eu ainda não entendi. Por que desistiu dos negócios? Ah, eu não desisti. Deus apenas me chamou para um trabalho diferente. Mas você desistiu de ter uma fortuna. Ainda no ano passado você ganhou cinco mil dólares. Você teria conseguido atingir a sua meta de cem mil dólares, mas... Abriu mão de tudo. Por que? Ah, eu lutei muito com isso. Mas tive uma chamada. Como o Mateus. Para deixar, desistir dos negócios e seguir após Cristo. Foi uma batalha terrível, mas... Quando eu desisti, Deus começou a me abençoar. Bem... De cinco mil dólares no ano passado para... Quanto foi que ganhou este ano? Ah... Talvez cem... Cento e cinquenta dólares. Quero ser rico na eternidade, não aqui. Ah... Bem, Moody... Se você pode desistir de tudo por Deus, eu... Eu acho que posso ajudar um pouco também. Não é hora da sua escola dominical ter seu próprio edifício. Foi isso que eu disse a Marshall Field esta manhã. Ele acredita nesse trabalho também, John. Ah... Ele me deu um cheque de dois mil. Sendo assim, eu acho que este cheque de três mil dólares deve ajudar. É... Eu diria que sim. É quase o mesmo tanto que Cyrus McCornick me deu para o trabalho. Ah... Tudo bem, Moody. Alguém já deu cinco mil dólares para o fundo de construção? Ainda não. Mas eu tenho mais algumas visitas para fazer. Eu estou certo que ninguém vai me dar dez mil. Interessante. Foi a primeira quantia que surgiu em minha mente. Dez mil dólares. Mas... Eu tentei me dissuadir, não é? Deus colocou em sua cabeça. Ele sabe o que você pode dar. Moody... Espera um pouco. Quando você vai sossegar? E se casar. Bom... John... Tem uma moça na igreja. Emma. Nós dois temos nos visto muito. Parece sério. Mas eu estou com medo de pedir que se case comigo porque... Sabe... Eu quero dizer que tipo de vida teria essa mulher... Casando-se com um obreiro itinerante de escola dominical sem nenhuma renda. Dele... Eu acho que você deve fazer esta pergunta a ela. Ver o que ela pensa. Recém casados. Recém casados. Recém casados. Chicago, 1864. Olha o bebê. Dê-se uma olhadinha. Você parece feliz. Estou. E você? Muito. Sabe, Dely, já faz dez anos que você deixou os negócios. Você se arrepende? E você? Nem um minuto. Temos feito o certo. Deus tem cuidado de nós. E além disso, mesmo que tivesse ficado nos negócios e feito uma fortuna, as coisas não seriam diferentes. Você teria dado tudo para Deus. Talvez sim. Mas eu sinto que Deus quer mais de mim de algum modo. Mais? É, talvez pregando. Eu sou um organizador persuasivo, consigo recursos, mas eu tenho esse fogo para falar às pessoas sobre Cristo. Eu sei. Olha, todo sapateiro e cocheiro que nós vemos já ouviu alguma pregação de Dely Moody? Você sabe, Dely. Alguma vez você pensou que poderia alcançar centenas? Talvez milhares? Se você pregasse a muitos ouvintes? É, talvez. Mas eu não tive um estudo formal. Ah, bobagem. Tem estudado mais que a maioria dos seminaristas graduados. Por que você não fala com John Farwell sobre isso? Emma tem razão. Você tem um dom. E deve usá-lo. Ah, eu não sei. É diferente falar com as pessoas uma a uma. É o que eu sempre digo. Você tem o dom de se comunicar com as pessoas. Tenho ouvido você falar a multidões e dar a impressão de que estava falando com uma pessoa. Vem cá. Olha lá embaixo. Trabalharia dia e noite tentando falar com cada pessoa individualmente. Dely. Use a mesma abordagem pessoal. Se quiser ganhar mais pessoas, terá que falar às multidões. Se falar às multidões, conseguirá levar mais pessoas para o reino. O pior inimigo que um homem tem é ele mesmo. Seu orgulho e confiança em si entram no meio e o arruinam. Não o deixam crer no Salvador. Ora, se você lavar a bomba, isso não irá tornar a água limpa. Você precisa de um coração correto com Deus. Algumas pessoas me procuram e me perguntam sobre as regras para a sua conduta. Elas dizem, é certo eu ir ao teatro? Ou, é certo eu gostaria de saber eu fumar ou beber moderadamente? Bom, eu não posso carregar a sua consciência. Mas eu tenho uma regra. Ou seja, eu dou a Cristo o benefício da dúvida. É melhor ser muito severo do que muito liberal. Os olhos do mundo estão em você. Posso imaginar Cristo vindo até os homens que puseram a coroa de espinhos em sua cabeça, dizendo, eu lhes perdono. Se vocês pedirem meu perdão, eu lhes darei uma coroa sem espinhos. Portanto, venham enquanto estou falando. Façam uma total, completa e incondicional decisão para Deus. E digam, aqui estou o Senhor. Pegue-me e use-me e me dê o privilégio de estar com o Senhor. Então haverá uma grande fogueira aqui, que queimará como tochas. Nesta hora. E aí então as suas mentes mudarão. E a partir deste momento, vocês vão estar ao lado de Deus. Mas o que está fazendo de diferente? Nada. É só que agora eu tenho poder. Poder? Eu não entendo. Duas mulheres que conheço vieram até mim e disseram, Senhor, mude, estamos orando pelo Senhor. Orando por mim, eu disse. Por que não oram pelo povo? E elas disseram, porque o Senhor precisa do poder do Espírito Santo. E eu disse, eu? Eu preciso do poder? Elas me disseram que estavam orando para que eu estivesse cheio do poder do Espírito Santo. Isso me fez pensar. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais sede eu tinha para receber esse poder. Eu estava orando. Clamando. O tempo todo. para que Deus pudesse me encher com o Seu Espírito. E... aconteceu um dia em Nova Iorque. Ah, que dia. Eu nem posso descrevê-lo. Raramente me refiro a isso. É quase que uma experiência sagrada para se falar. Eu só posso dizer que Deus... Deus me encheu com o Seu Espírito Santo. O revelou a mim. De tal modo que... eu tive que pedir a Ele que retivesse Sua mão. Então, quando voltei a pregar outra vez... meus sermões não eram diferentes, porém... mais pessoas se converteram. Foi inacreditável. Havia 5 mil pessoas em Pittsburgh. e 8 mil em Filadélfia. Centenas vieram pedir oração, John. Pelo que ouvi, você tem recebido convites... para falar por todo o país. As pessoas querem ouvir D.L. Espero que isso não suba a sua cabeça. Ah, John. Eu e Emma temos orado... para que Deus me mande um cantor... para dirigir os cânticos. Meus cultos, ultimamente... têm sido tão animados quanto um enterro. Os rostos das pessoas... parecem muito tristes. Quando chega a hora de cantar... o coro se levanta na galeria... e somente ele é que canta. Eu quero que o povo cante. a música é tão importante quanto a pregação. Você deveria cantar... e fazer a congregação cantar. Eu? Cantar? Eu canto igual a um piano... rolando escada abaixo. Olhe comigo, John... para que Deus nos mande um cantor. Está bem. Obrigado. Obrigado, Baruay-Ti. Senhor, sou... D.L. Mourinho. Sim, eu sei. Eu quero lhe agradecer... por salvar este trabalho. Sua música me abençoou. Muito obrigado. É, senhor. Sua música é o que dispõe... estas pessoas a ouvirem... a mensagem que Deus tem para elas. Muito obrigado. Não levam muito tempo... para colocar o pessoal da igreja... para dormir. Algumas pessoas têm coisas horríveis... para dizer depois que fazem suas orações. Muitas orações deveriam ser cortadas... nas duas pontas... e insediadas no meio. Não é, Sankey, não acha? Sim, senhor. De onde vem? Pensilvânia. Newcastle, Pensilvânia. É casado? Sim, tenho 12 filhos. E seu trabalho? Estou a serviço do governo. Na Receita. Coletor de impostos. É, vai ter que desistir disso. Não entendi. Eu disse que terá que desistir do seu trabalho. Por quê? Para vir a Chicago ajudar no meu trabalho. Fala sério? Realmente quer que eu vá para Chicago? Precisa ir. Tenho procurado por você há oito anos. Agora que Deus me guiou até você... não vou deixá-lo assim. Mas, mas, eu não posso deixar o meu trabalho... Ah, eu sei. Existem muitas desculpas. Elas não vão adiantar. Mas, eu sei... Vai orar sobre isso? Sim, acho que sim. Ah, é muito justo. Eu vou orar também. Em nome de Jesus. Amém. Agora, alguns de vocês vieram ouvir... Mude e pregar. E alguns de vocês vieram ouvir... meu novo ministro de música. Ira Sankhi. Portanto, venham. Vamos ouvir Sankhi e cantar o Evangelho. Sankhi e cantar o Evangelho. Vão ouvir para o Espírito. Vão ouvir para a bênção. Vão ouvir para a bênção. As crianças dormiram? Há horas. Você não deveria ir para a cama? Emma, você é um tesouro. Sabe que eu te amo, não sabe? Eu sei. Mas jamais me canso de ouvir você me dizer. Emma, estou confuso. Não sei se Deus me chamou para ser um organizador social ou um evangelista. Bem... Me parece que não haver confusão. Você tem feito os dois desde que eu conheci você. É. Mas o tempo todo eu tento fazer mais do que uma ao mesmo tempo. Só faço a metade do trabalho. Metade do trabalho por Moody é melhor do que todo o trabalho feito por um outro. Ema... Em que eu sou bom, Emma? Fale sério. Bem... O que você acha que Deus lhe chamou para fazer? Como um organizador, você lançou o movimento da Escola Dominical? Começou a sociedade bíblica? O trabalho da ACM está indo muito bem? Construiu o Farwell Hall? E também a missão da rua Elinóis? Talvez Deus queira que eu faça isso. Ou talvez queira que eu seja um evangelista. Você é muito bom nisso também. Agradeço ao Harry Mulhouse por isso. Lembra daquele rapaz inglês que agitou as coisas no tabernáculo da rua Elinóis? É, lembro que ele mexeu com você. Antes de Harry chegar, D.L. Moody pregava sobre a ira de Deus, que o senhor odeia pecadores. Então, esse pregador, com cara de criança da Inglaterra, você sabia que ele passou um tempo na cadeia antes de se converter? Pregou a semana toda sobre o amor de Deus. Disse que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso me deu uma nova perspectiva. Emma, como um evangelista, eu teria que viajar muito. Talvez mais do que viajo agora. Bom, Emma, o que você acha? Organizador ou evangelista? Talvez você não precise decidir isso agora. Pode ficar aqui em Chicago e fazer seu outro trabalho. E pregar para centenas, mesmo milhares, toda semana. É praticamente a mesma coisa que ser um evangelista, exceto que ficará aqui. Sem ter que deixar o Farwell Hall e todas aquelas lindas instalações. Muitos de vocês têm vindo aqui nestas últimas semanas a estas reuniões. E nas últimas quatro noites de domingo, vocês têm vindo aqui para me ouvir falar. O que vocês farão com Jesus que é chamado o Cristo? Eu quero que levem esta pergunta para casa com vocês esta semana e pensem bastante a respeito. No próximo domingo, quero que voltem aqui ao Farwell Hall e me digam o que vão fazer com ele. Agora eu acho que podemos pensar melhor sobre... É um incêndio feio. O vento está trazendo fogo por toda a cidade. Chicago está em chamas. Vamos, Emma, temos que sair daqui. E as crianças? Eu as coloquei em uma ambulância. A cidade está em chamas. Eu as coloquei 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 em chamas. Calma, 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 Deus cuidará de nós, vamos, vamos, calma, calma, as crianças estão salvas, calma, vamos, vem comigo, calma. A CIDADE NO BRASIL Não salvamos muita coisa. Ninguém salvou, mas ainda estamos vivos e as crianças estão salvas. Parece, parece que os quatro cavaleiros do apocalipse estiveram aqui. Tanto se perdeu. A ACM queimou. A missão da Rua Illinois se foi. O Farrell Hall. A nossa casa. Nada, nada sobrou em toda Chicago. Eu só queria saber o que é que o está impedindo de ser um evangelista. O quê? Você me perguntou se deveria ser um organizador ou um evangelista. Tudo o que organizou, o que fez. De construções, igrejas, salões para os quais levantou dinheiro. Tudo se foi. Muitas das pessoas. Isso foi um erro. Eu nunca devia ter dado prazo para pensar, hein? Algumas daquelas pessoas não tiveram uma semana. É, realmente, nós não sabemos o que será do amanhã. Eu devia ter dado àquelas pessoas chance de decidir naquela hora. Emma, eu vou ser um evangelista. E neste momento aqui, eu prometo ao Senhor nunca deixar um auditório, sair outra vez, sem ter a chance de crer em Cristo. Vim a Londres para descansar e estudar. Londres, 1872. Estudar os cristãos ingleses. E ver que tipo de criaturas eles são. Eu imagino que vieram hoje aqui para me estudar. Agora, perdoe-me pelo que traço em minha imaginação. O cego, Bartimeu, havia acabado de ver Jesus. E encontrou-se com o pequenino Zaqueu. Zaqueu disse, como passou a enxergar? E Bartimeu disse, Jesus fez isso. Jesus de Nazaré. Ele teve misericórdia de mim. Bom, vocês podem imaginar que Zaqueu quis conhecer Jesus. Mas sendo um homem muito baixinho, precisou subir numa árvore para olhar. E quando Jesus ia passando, ele chamou. Zaqueu, desça depressa e venha. Zaqueu deve ter pensado, como ele sabia o meu nome? Quem disse a ele? Jesus sabia. E pecador, Cristo sabe tudo sobre você. Não pode se esconder dele. Ele sabe onde você está. E sabe tudo sobre você. Sabe, Senki, tenho que lhe dizer, eu nunca fui a uma reunião com tanta apreensão. Imagine, Moody falando para os estudantes e professores da Universidade de Cambridge. Como está o meu chapéu? Estou nervoso. Não fique nervoso, vai se sair bem. Eu ouvi um dos professores esta manhã dizer, a gramática de Moody é péssima. Ele é a única pessoa que pode conseguir dizer a palavra Jerusalém com apenas duas sílabas. Você acha que isso me faz sentir melhor? Tem mais. Ele disse, Moody não sabe ler grego ou hebreu. Ele tem problema até com a Bíblia em inglês. Escute, escute só. Ele também disse, mas ninguém consegue fazer o público conhecer as escrituras de modo mais capaz do que você. E aí ele disse, D.L. Moody é o maior comunicador que eu já ouvi. Eles te amam, D.L. As pessoas se juntam para ouvir. E então o Espírito Santo trabalha neles. Até os estudantes têm vindo à frente. Não precisa ficar nervoso, D.L. Não mesmo. D.L. é o Ira. Entra! Ah, você voltou. Pensei que tinha ficado retido com aquele bêbado da esquina. Quando ele para alguém ali, fica difícil de se livrar. D.L., os jornais dizem que pregamos e cantamos para 5 milhões de pessoas. Isso tudo? Um bom jeito de realizar uma campanha britânica. Você está feliz em voltar para a América? Estou. Já se passaram dois anos desde que eu deixei Chicago, eu vou voltar para a Northfield. Acho que nossas famílias estão felizes por voltarem para a América também. Vem saber, Sanky. Eu vim para a Inglaterra há dois anos para descansar e para estudar. E vou conseguir esse descanso, mesmo que eu tenha que voltar para a Northfield para esse. D.L., é tão lindo. Olha, é meu irmão Samuel. Sam? Samuel? D.L., seja bem-vindo. Eu te encontro lá em casa. Seu irmão é um bom homem. Mas sabe que muitos homens bons nunca entrarão no céu. Emma, por que será que eu posso pregar para milhões e quando eu retorno para casa é como se voltasse para as cinzas de Chicago? Quer dizer... Por que Samuel nunca aceitou a Cristo? E minha própria mãe. Ela tem sido uma puritana e piadosa a vida toda. Mas ela nunca nasceu de novo. É estranho, Emma. Posso pregar na Inglaterra e por todo esse nosso país para tantas pessoas que perdi a conta. Mas não significa nada. Mas é claro que sim. Centenas de milhares de almas estão no céu porque você obedeceu a Deus. Eu não sei, Emma. Isso parece ineficaz. Algumas das decisões não permanecem. A maioria, sim. Mas do que isso vale? Se um homem pode atravessar o oceano e pregar enquanto a sua própria mãe e próprio irmão estão só contando os dias até morrerem e irem para o inferno. Oh, Jesus is a rock in a weary land a shelter in the time of storm Há pouco tempo Sanky e eu fomos ao estrangeiro na cidade de Londres e na Irlanda e na Escócia. E os jornais de lá diziam que Moody era um grande pregador mas que minha gramática era péssima. Então eu disse a Sanky você e eu somos uma dupla e tanto, não é, Sanky? Pregamos e as pessoas se manifestaram em bloco e agradeço a Deus por isso. Agora a mensagem que eu preguei em Londres ela é a mesma mensagem a mesma de Chicago da Filadélfia e Nova York e Omaha. ela não muda. Talvez você não a tenha ouvido. Bom são as boas novas. Não importa o número de pessoas para quem falemos tudo se resume em uma só coisa ou seja a posição com respeito a Jesus. a decisão é você quem faz. Sua esposa não pode fazê-la por você. Seu melhor amigo não pode fazê-la por você. Nenhum homem na Terra pode fazê-la por você. essa é a minha cidade natal e conheço muitos de vocês aqui mas quero lhes fazer o mesmo convite que fiz em Londres se alguns de vocês reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e seu Salvador levantem e irem orar por vocês. Vamos levantem-se levantem-se por Jesus vamos levantem-se por Cristo levantem-se agora. Obrigado, Senhor. O que é que Deus me surpreende? Sim, eu sei. Eu tenho pensado sobre isso e muitas outras coisas desde que voltei do exterior. Tenho pensado muito no que Butcher Volley me disse. Eu tenho pensado sobre isso e muitas outras coisas Quem? Butcher? É, aquele evangelista da Inglaterra. Um dia ele me disse, Moody, o mundo ainda vai ver o que Deus pode fazer com, para e através de um homem totalmente consagrado a Ele. É, interessante. Depois disso, vejo Suas palavras em todos os lugares. No teto, nas paredes, no piso. É como se estivessem coladas lá. O mundo ainda vai ver o que Deus pode fazer com, para e através de um só homem, total e completamente consagrado a Ele. Um homem. Apenas um homem. Ele não disse que tinha que ser culto ou brilhante. Apenas um homem. Ele não disse que tinha que ser um homem mais sábio do que os outros. Um homem perfeito ou que fosse rico. Apenas um homem. Emma, Emma, eu posso ser esse homem. Com o Espírito Santo em mim, eu serei esse homem. Chicago, 1886. Que bom vê-lo de novo, D.L. Faz um bocado de tempo. Temos muita coisa para conversar. É bom estar de volta. É mesmo? Pensei que tivesse perdido interesse por Chicago. Acho que nos tornamos uma espécie de andarilhos. Não pertencemos a nenhuma cidade. Bem, e quanto à sua última viagem às Ilhas Britânicas? Oh, sim. Bom, lembra que lhe falei sobre os sete de Cambridge? Aqueles estudantes universitários que deixaram tudo para servir a Cristo como missionários? É, na África, na China, na Índia. Bom, um dia, Emma disse que precisávamos de uma conferência missionária na América. Então, eu o convidei para virem para cá falar aos nossos colégios e universidades. Ah, foi maravilhoso, John. Recrutamos estudantes voluntários de todo o lugar. Se conseguirmos muitos voluntários, podemos evangelizar o mundo todo até o final do século. É. O que foi, George? É, tem uma senhora aqui para falar com o Sr. Moody. Ah, Sra. Dryer. Eu pedi para ela para me encontrar aqui. Sim. Faça-a entrar, George. Mas quem é ela, Adele? Oh... Seu nome é Emma Dryer. Oh, Sra. Dryer. Sr. Moody. Que bom vê-la. Prazer em conhecê-la. Por favor, sente-se, Sra. Obrigada. Desculpe se estou interferindo. Pelo contrário. O tempo é de Deus. Como? A Sra. Dryer, ela insistiu... e me convenceu a começar um instituto bíblico. Mas... vou deixar que ela fale a respeito. Obrigada, Sra. Moody. É verdade que eu... tenho insistido... eu disse a ela que não concordava. Não quero competir com os seminários do leste. Mas... ela insiste. Sra. Dryer... talvez seja a hora disso agora. Eu digo que é a hora de Deus para isso. Estamos recrutando centenas de rapazes como missionários voluntários. jovens, moças também. Onde eles vão ser treinados? Não nos seminários antiquados do leste, não é? É claro. Um lugar para aprender a Bíblia... Precisamos de uma escola para treinar e educar. E evangelistas, professores, missionários. É isso. Bom, o que diz, Sra. Dryer? Começaremos o instituto bíblico? Escreverei para você... de Ohio... e de nós. As crianças vão querer receber logo sua carta. Especialmente o Will. Vou escrever para eles. Querido pai... quando receber a minha carta... eu já terei completado meu primeiro ano em Yale. A vida universitária tem sido um desafio. Os estudos exigem mais aqui do que em nossa cidade natal. Eu tenho lutado com muitos dos novos pensamentos e ideias... e acho que a maioria das minhas ideias eu peguei de você, pai. Mas agora... longe de casa... e livre para ter minhas próprias ideias... eu começo a chegar a algumas conclusões que você pode achar estranhas para mim. Mesmo ofensivas. Sabe, pai... eu decidi que a sua forma de fé... sua religião... não são para mim. Eu acredito que entenderá. Eu... eu quero viver minha própria vida... sem religião... com amor... seu filho, Will. seu filho, Will. Então... Emma disse que eu deveria ir vê-lo... antes que voltássemos para a América. Já pensou em ir mais devagar? Eu deveria? Bom... francamente, sim. Seu coração não está como deveria. Quanto tem pregado? Talvez... talvez três... quatro vezes por dia. Cinco ou seis no domingo. Quantos dias por semana? Seis. Bom... exceto no último inverno, foram sete. Sr. Moody... é um tolo. Está se matando. Bom... lhe direi a verdade. tenho pensado em ir mais devagar... quando voltar para a América. Eu penso em planejar... e fazer... uma campanha... em Chicago, com conexão... com missões mundiais. Vai ser... noite e dia por mais de um ano. Diga a eles para arrumarem um outro. Falo sério. Seu coração não é... não é? Eu estou feliz aqui. As ilhas britânicas são fascinantes. Mamãe disse que você não deve ir a Chicago... para missões mundiais. Eu... estou pensando nisso. Eu estava... rascunhando uma carta para o comitê de campanha... essa manhã... em minha cabine. Mas... escrever me enjoou. Eu... estava pensando em... talvez repetir o trabalho... de todas as minhas campanhas. Mesmo? É... estou resignado com o fato... de que nunca converterei o mundo todo, sabe? Talvez eu... devesse parar agora. Talvez. Talvez. não... 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 não podemos deixá-los em pânico. Tudo vai ficar sob controle. Will... O navio está afundando, filho. O comandante me disse... que vão descer os barcos... e salvar vidas. A sala de máquinas... e o convés inferior estão ficando inundados. As bombas não estão dando vazão. Temos que fazer alguma coisa para ajudar. Precisamos orar. Me parece que suas orações não funcionaram. É estranho, Will. Eu tive uma experiência bastante em comum. Foi... Foi como se Deus tivesse me dito. Mude. Você quer desistir? Quer ter uma vida fácil? Uma vida... tranquila? Bom... Mude. Eu vou trazê-lo... pra cá agora mesmo. Pois não me tem mais... utilidade. Se não continuar pregando... Se você não continuar... me servindo. Bom, eu... Mas já fez a sua parte. Eu não posso imaginar ninguém... que tenha feito um décimo do que o senhor já fez. Tenho direito de parar... de se aposentar. Essa é a questão. O senhor sabe... que o evangelismo é o sangue de minha vida. que o senhor já fez. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu vou voltar pra minha cabine... para orar. Agora... se Deus me poupar... se Ele nos poupar... eu farei um voto... aqui e agora... de dar a Ele mais do que tenho dado. Mesmo que seja por um ano... cinco anos... sete anos... eu darei a Ele toda a minha vida. para o senhor. Pai... Boas notícias. Avistamos um cargueiro. Eles devem ter visto os nossos sinais. E eles podem ajudar? O capitão disse que eles farão um reboque... e com a ajuda deles poderemos voltar a Liverpool. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. A vontade de Deus será feita... em Northfield ou no céu. Eu estou pronto. Pai... eu sei que está pronto... O que é, filho? Pai, lembra daquela carta... que eu lhe escrevi quando estava em Yale? Aquela sobre religião. aquela em que disse que... sua religião não era minha. É, pai. Mas... eu decidi seguir a Cristo também. Ora comigo, como costumava fazer? Meu filho, meu filho. é quem era em Yale? Sério, a mãe vai ver... o que era o que. O que era? Naquele dia... o que era? Aquele dia... o que eu... Martins, Aquele dia... Mãe, você está bem? Eu acho que não deveríamos estar surpresos. Papai sabia. Me disse quando estávamos no navio que acreditava que Deus queria que ele continuasse. Que fosse por um ano, cinco ou sete. Pelo menos ele conseguiu voltar para casa para morrer. Onde está morto? Vamos voltar para casa. Algum dia vão ler no jornal que Moody morreu. Não acreditem em nada disso. Nesse momento eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu nasci na carne em 1837. Eu nasci no espírito em 1855. O que é nascido da carne morrerá. O que é nascido do espírito viverá para sempre.